Eu me chamo Rebeca, eu sou psicóloga da área do trabalho e eu gostaria de saber como a Justiça do Trabalho vai lidar com os trabalhadores que precisam estar sempre disponíveis para o trabalho, por meio das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram. Como a Justiça do Trabalho vai lidar com esses casos em que as pessoas têm que ficar sempre disponíveis para o trabalho, mesmo em casa, mesmo fora do horário de trabalho? Bem, Rebeca, primeiro, obrigado pela pergunta. É um tema absolutamente relevante e da ordem do dia. O trabalhador, a Justiça do Trabalho precisa lidar com essas questões com a lei. A lei fala que o trabalhador é remunerado e contra o seu contrato de trabalho o tempo que ele está se ativando diretamente ou à disposição do empregador. Se ele está, seja no local de trabalho propriamente dito, no contexto de um trabalho clássico, ou mesmo à distância, no trabalho que se diga remoto, ainda que por meio de mera rede social, mas está executando ou aguardando ordens, ele está à disposição. E se ultrapassado o limite constitucional de jornada diária ou semanal, a empresa pode ser condenada ao pagamento de horas extras. E ainda é cabível a discussão, por exemplo, se há um turno de necessária disponibilidade daquele trabalhador. Às vezes é comum que haja escala de revezamento de sistemas de prontidão. É possível aplicar analogicamente a legislação do trabalhador ferroviário e pagar a hora de prontidão, que seria o equivalente a um terço da hora. Isso vai depender da análise do caso.